Um acordo firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Embrapa Uva e Vinho vai possibilitar a criação do Cadastro Vitícula Nacional. A ideia é que o país tenha uma base de dados com o perfil da viticultura brasileira e que isso possa facilitar o desenvolvimento de políticas focadas nas prioridades da cadeia produtiva. A partir do Cadastro Nacional também vão ser divulgados informativos analíticos da vitivinicultura, o que vai possibilitar o acompanhamento das transformações no setor. A assinatura do acordo ocorreu nesta quarta-feira, na sede da Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O acordo prevê investimento de aproximadamente R$ 300 mil nos próximos dois anos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa.